Nicole e Bianca são as filhas da Carla. Ela conta que há dois anos ficou surpresa quando, num exame de rotina, a filha mais velha apresentou colesterol e triglicérides bem acima do considerado aceitável. Eu assustei, até porque estava com taxa maior do que um adulto com alto colesterol. Nicole nunca foi uma criança obesa e nem se alimentava mal. Ela nunca tomou refrigerante, por exemplo. O problema era o carboidrato. Pão de queijo, macarrão, pão francês, margarina, bolo, só isso. Você gostava muito? Muito. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 20% das crianças e adolescentes do país têm colesterol alto. A curto prazo, isso pode não significar nada, mas a longo prazo pode antecipar, em até 10 anos, doenças cardiovasculares. Na infância é uma doença silenciosa, né, que vai ter riscos mais acima de 40, 50 anos. Então a pessoa pode ter infarto, AVC e outras doenças, né, relacionadas e que provocam morbidade à criança e ao adulto, né, a criança não apresenta muitos sintomas. A médica explica que o colesterol alto em crianças pode até ter causas genéticas, mas normalmente é consequência de hábitos ruins. Por isso, incentivando a criança a fazer atividade física e se alimentar melhor, o problema pode ser evitado e controlado. As mães, elas têm que começar a mudar os hábitos das crianças, principalmente atividade física, não manter a criança muito em tablets, em computadores, né, colocar a criança em alguma atividade, futebol, uma caminhada, alguma atividade que seja no mínimo três vezes na semana. A gente fala que o ideal seria todos os dias, né, mas três vezes na semana ajuda, com 40 minutos cada atividade. E a alimentação é importantíssima. Depois do susto, a Carla conta que mudou bastante a alimentação da família. Leite, só desnatado. Arroz, pão e macarrão, tudo integral. Melhorando a rotina alimentar da Nicole, os índices voltaram ao normal. A gente deu uma regulada aí também agora, mais final de semana, que ela pode dar uma extravasada um pouquinho mais com a comida, mas para dar essa regularizada, né. São decisões, assim, que aparentemente a gente fica sentindo até mal, às vezes, de falar, não, você não vai comer mais. Não, mas eu estou com fome. Não, mas você já está satisfeita. A gente se sente, assim, até ruim. Mas a gente sabe que a longo prazo é o melhor, né, é o que vai trazer saúde para ela, benefício, né, e para ela poder ter um desempenho melhor lá na frente. E além de comer melhor, Nicole passou a ter uma rotina com muita atividade física. Além de ter mudado a sua alimentação, o que mais que você está fazendo? É balé, natação, funcionar com a mamãe e só.